O que é preciso fazer para que as redes privadas avancem no Brasil e no mundo? Então, o que nós temos visto no mundo é que o espectro de midi band, onde você consegue 100 MHz de banda, é um habilitador muito forte de inovação. Esse espectro é o de 3,5? É o de 3,5, exatamente. E hoje aqui no Brasil está sendo usado para 5G? Está sendo usado para 5G, foi feita uma normativa que permite o uso restrito, com baixa potência e tudo mais. Em outros mercados, o compartilhamento é um pouco mais simplificado. Então, vou usar o exemplo do mercado americano. No mercado americano, você tem esse espectro disponível numa plataforma que faz a gestão da utilização e uma parte dele é licenciado, mas quando ele não está sendo utilizado pelos donos do espectro, as empresas podem solicitar esse espectro, podem fazer uso dele e, mesmo que ele venha a ser utilizado pelo licenciador, sempre tem uma faixa razoável que fica disponível para essas empresas e, com isso, acaba habilitando a inovação de novos players. E quando eu falo de novos players, não é só os novos players de rádio e de core. São novos players também de aplicações, novos players de devices. Então, isso acaba facilitando, acaba fomentando a inovação. Se você pegar outros modelos, o mercado alemão, o mercado inglês, tem coisas parecidas. Então, eles têm regras que acabam facilitando o acesso a esse espectro do ponto de vista de inovação. O ponto é o seguinte, isso ajuda a inovação, mas não consegue escalar. Então, quando a gente pensa em escalabilidade, entram as operadoras. Então, eu até falei isso no painel ontem, você acaba fazendo implementações em ilhas. Essas ilhas, elas funcionam muito bem para os use cases de missão crítica, para os use cases de IoT. Mas, quando você começa a ter que conectar uma ilha com outra, ou você precisa colocar uma ponte, que é a rede pública, para você poder fazer a mobilidade de uma ilha a outra, entre a participação das operadoras. E as operadoras, elas não são só habilitador dessa cobertura e dessa mobilidade, mas a competência que elas têm, do ponto de vista de gestão da rede, ajuda muito a reduzir as barreiras operacionais. Então, aquela dificuldade de conhecimento, o pessoal de TI, eles estão aprendendo a como operar uma rede de operação. Então, é uma rede que a gente chama de TO, que é a rede de tecnologia de operações. Então, as operadoras acabam fazendo streamline desse processo. Então, elas acabam ajudando bastante as empresas a fazer a gestão dessas redes de uma forma mais simples. Você, com a sua experiência internacional, o Brasil está fazendo o caminho certo nesse mercado de redes privadas? O Brasil está avançando? Porque a gente tem hoje grandes empresas. E há uma clara intenção das operadoras de irem para as pequenas e médias. Elas acham que é possível. Que verticais poderiam estar usando as redes privadas e que ainda não estão? Eu acho que o Brasil tomou a liderança em certos mercados. Um mercado natural para o Brasil é o mercado agrícola. Então, o mercado agrícola, que é muito interessante, porque se você pensar em potencial, é até comparado com o mercado americano, mas o mercado agrícola brasileiro, ele acabou se estruturando de uma forma mais forte que o mercado agrícola americano do ponto de vista de redes privativas. E acabou encabeçando esses projetos e tomando decisões. Eles fizeram os estudos de caso, eles descobriram que havia retorno e acabaram priorizando a implementação dessas redes. O que eu acho muito legal no trabalho das redes agrícolas, das redes das mineradoras, é a questão social. Essas redes, normalmente, elas são construídas onde não há outro tipo de serviço de comunicação. Então, acaba que essas redes, elas são construídas do ponto de vista de atender o negócio, de atender a missão crítica, mas ela pode ser também compartilhada e tem um benefício social para a comunidade que está ali ao redor. Então, eu acho que desse ponto de vista, o mercado brasileiro está tomando decisões corretas e está no caminho certo. Eu acredito que onde a gente poderia acelerar e que existe um apelo federal nisso, seria no ambiente escolar. Então, quando a gente pensa em educação, aí eu estou falando universidades, escolas públicas, eu acho que poderia ser pensado mais modelos de redes privadas também, onde a gente pudesse combinar o atendimento da rede pública, que seria a cobertura do device de fora, vindo para dentro da escola, mas aquele serviço de broadband de alta performance que é necessário para a missão crítica do sistema de educação em si, que seria as videoaulas, realidade aumentada, esse tipo de solução. Então, eu acho que dá para a gente evoluir um pouco mais no sistema educacional aqui no Brasil. Com relação ao Andox, qual é o papel do Andox no mercado de redes privadas? Nós somos integradores neutros. O que significa o integrador neutro? O integrador neutro é um integrador que normalmente a gente vai estar por trás da cena, nós vamos estar por trás das operadoras, nós vamos estar por trás dos provedores de soluções, fazendo com que todos esses players, que em certos momentos eles são concorrentes, em outros momentos eles são parceiros, mas a gente vai estar por trás desses players, coordenando essas atividades, para que se está faltando um device, e ontem foi mencionado um caso interessante, porque não me lembro qual dos panelistas falou, eu tive que colocar uma câmera 4G, porque não existia câmera 5G ainda disponível. Então, esse é um exemplo clássico onde empresas como a Andox podem ajudar. Então, a gente pode ir atrás de devices que complementem a solução fim a fim, e também nós trabalhamos com o habilitador de espectro, que são as operadoras. Então, a gente vai, como a Andox é um fornecedor das operadoras há muitos anos, nós temos a credibilidade necessária para fazer a negociação entre as operadoras e os investidores das redes privativas, para que esse espectro seja disponibilizado e seja compartilhado entre os dois modelos. Entre a rede privativa. Ou se atuariam como um orquestrador? Sem dúvida nenhuma, nós somos o orquestrador dessa rede privativa, e não só da rede privativa, nós somos o orquestrador de como a rede privativa se relaciona com a rede pública. Então, quando há a necessidade de devices externos virem para dentro da ilha, a Andox está por trás disso, fazendo a orquestração desse, vou usar um termo técnico, dos dois cores. Então, existe um conceito no 3GPP que chama-se Multi Operator Core Network. Esse conceito é um conceito onde você tem dois cores, então, o mesmo acesso, ele vai poder acessar cores distintos, e a Andox, por trás disso, vai estar fazendo essa orquestração.